Ao lado das amigas do vôlei adaptado, a Ivone é só alegria e vibração. Com 66 anos, o seu objetivo aqui é praticar um esporte e manter uma boa qualidade de vida. E claro, competir um pouquinho. Tinha um monte de pobre maiada, principalmente o vôlei. Comecei a fazer o vôlei, sumiu tudo, operei o joelho, o médico liberou, me deu os parabéns, fui tudo bem. Aqui é maravilhoso, é muito bom estar aqui. Não dá para parar? Não, não dá não. Ixi, parar isso aqui, eu não sei o que vai ser admível. A Ivone pratica vôlei adaptado no Centro Esportivo Vanderlei Esperandil, no Jardim Santa Gertrudes, aqui em Jundiaí. O grupo se encontra ali de terças e quintas de manhã. Um momento de puro esporte, amizade e diversão, como a Ivana não deixa mentir. Traz alegria para a gente, traz saúde, a gente tem um convívio com as amigas, não fica em casa preocupada. Aqui a gente despreocupa. E quando você fica um tempo sem vir, alguns dias, já muda já, né? A gente sente, sente em tudo, psicológico, corpo, tudo a gente sente. Pior que é assim todo dia mesmo, a gente bota uma trilha sonora aí que seja legal. Estou aprendendo a ouvir o Roberto Carlos, só para você ter uma ideia, mas faz parte desse processo nosso de cuidar de todos os aspectos das alunas aí. Elas andam relatando que melhora tudo, até o humor, tá? Melhorou até em casa, melhorou o convívio com a família, a gente só viu melhora. O objetivo do programa Esporte Maior, que é o programa disponibilizado para pessoas com 60 anos ou mais, É exatamente esse, é proporcionar um estilo de vida ativo e saudável, atividades que promovam alegria, diversão e, acima de tudo, que promovam a autonomia dessas pessoas. Da quadra, a gente vai agora para o campo de futebol. O público aqui também tem, em sua maioria, mais de 60 anos. Batem um bolão, às terças e quintas, no Centro Esportivo Nilo Avelino Macedo, no Jardim Esplanada. E olha aí o Toninho, 79 anos, firme no ataque. Corro, coro, durmo bem, como bem, trabalho, vivo a vida gostosa assim, rapaz, com os companheiros. Como é bom chegar, dar um bom dia para todo mundo de manhã, entendeu? O importante aí é a saúde de cada um, né? Então, cada um faz dentro do seu limite e, é lógico, quando tem o esporte, tem atividade, de repente o cara quer ganhar o jogo, quer participar, porque faz parte, né? Independente da idade. E assim como as meninas do vôlei, a turma aqui não afina, não. Gosta de competir e gosta de brincar com um amigo de bola. Muitas pessoas que estão aqui, eu mesmo sou exemplo, já não tomam mais as medicações para essas doenças crônicas não transmissíveis, tipo hipertensão, colesterol. Até hipertensão tem gente que tira remédio, porque é difícil. Se o cara não der uma risada aqui, quem é que garante que ele vai ter outra chance na semana? Então, aqui a gente faz isso para todo mundo. Deixa chacotar, faz tudo, joga bola, erra e acerta. Quer dizer, o objetivo não é ganhar, é brincar. O objetivo primeiro é ganhar, claro, né? Mas, acima de tudo, eu falei, mexer o esqueleto pela saúde, né? E brincar é ótimo, né?